FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai vir alto Nesse mundo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser Chocar o mundo FITBACK Depois da olhada FITBACK Acorde-te a sombra Você não susto de nada Não confie na sua sombra Ela te trairia Se tivesse uma chance De pegar seu lugar FITBACK 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 Tá sentindo alguém Dentro do corpo também É estranho pensar Que existe coisas do além Um fio na barriga bem Bem, me tira da jaula Fala se tá tudo bem Parece que vi um fantasma Onda, o rádio te assombra Na luz acorda Você não susto de nada Não confie na sua sombra Ela te trairia Se tivesse uma chance De pegar seu lugar Se lhe assustou Ele maticou Eu sou complexo Material genético, né? Assim tá deve Pra ser controlado Cê não vê nexo Por que não se patete Com heróis e um adepta Se devorado Moleque irritante Você que é coadjuvante Troca o significante Se ponha no seu lugar A arma mais importante Nas mãos do ser petulante O mono se acha o topo da cadeia alimentar O metão É chitana natural de proteção Seu susto Faz roubar mais sangue pro coração Seu pulsão Deve a porta pra longe da escuridão Não faz dizer que tem medo Dos fantasmas A sua mente Tranquilo que teme Você se pergunta se tá diferente Se é você mesmo que tá consciente Sendo o artesão desse exato presente Sente que é vigiado e não entende Afinal sempre foi apenas a sua mente Ironicamente preciso do ser que mais ilanjo Pra não temer luz ardente Vi galáxias Vi planetas Vi estrelas Que cê nunca ouviu falar Seu anseio Sou seu medo Sou fantasma Que sempre vai te assombrar A honra de te assombrar Você não susto de matar Não confiar sua sombra Ela te trairia Se tivesse uma chance De pegar seu lugar Se assustou Enigmático Te dá com medo Fantasma 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 De um acorde, cês irão ver Eu preciso ser forte Pra os proteger, não deixarem que encostem Corta pra mim, esse é meu começo Depois do fim, eu sou Arthur Lewin